BR-230, trecho urbano aqui de Balsas, manhã de sexta-feira. Olha, esse caminhão acabou dando prego aqui no perímetro urbano da BR-230 e o trânsito um pouco lento aqui na cidade. Você observa que os veículos estão tentando passar pela outra via aqui da BR, mas infelizmente já causando um pouco de congestionamento aqui na área da BR-230. Até que está sinalizado, o motorista eu acho que deu prego aqui no caminhão, caminhão baú, o motorista já sinalizou, mas causando um pouco de transtorno aqui no trânsito, bem próximo aqui da rotatória de Santo Antônio, aqui na cidade de Balsas. E vale ressaltar que nesse horário, por volta aqui das oito e meia da manhã, é horário de pico, onde muitos veículos passam diariamente aqui na BR-230 em Balsas, Maranhão. A gente não sabe o que aconteceu ainda com o caminhão, o certo é que acabou ficando parado no prego, né? E o motorista aguardando aqui a presença também da equipe da Polícia Rodoviária Federal para estar também auxiliando e ajudando com o trânsito, com a organização aqui na BR-230.